Então nós vamos agora para a parte número 2 Salomão busca sabedoria para reinar Top 1, o novo rei Top 2, Salomão pede sabedoria a Deus Top 3, o desejo de construir um templo para Deus Top 1 então, o novo rei Salomão amava o Senhor, por isso procurou obedecer os estatutos de seu pai e a lei de Moisés Depois de ser coroado, subiu até a Gibilão e ali ofereceu a Deus o seu sacrifício Esse era um gesto de gratidão e adoração ao Senhor Salomão demonstrou não estar preocupado em obter poder, riquezas ou fama Ele buscou antes de tudo a presença de Deus Procurou também adquirir sabedoria para governar o seu povo com equidade e justiça Em Gibilão, Salomão teve uma experiência marcante com Deus e seu pai Agora Salomão toma a atitude certa Ele quer adorar a Deus Ele constrói o templo agora Seguindo as orientações de seu pai Ali havia o projeto a ser executado As plantas foram dadas a ele Material, ouro, prata, pedras preciosas Ele faz logo uma aliança com o Irão lá no Líbano E consegue a madeira Então ele constrói a casa E ele agora vai em busca do tabernáculo Para trazer para a casa que ele havia construído Então ele vai em Gibilão Onde Davi tinha deixado então o tabernáculo E ele agora vai então prestar um culto a Deus Ele oferece mil holocaustos Imagine aí Só um rei que realmente é temente a Deus Que ama muito a Deus E Deus se agrada de Salomão Se agradou daquele sacrifício que ele fez Daquele coração sincero que ele tinha para com ele Naquele momento E Deus vai então aparecer a Salomão Para lhe oferecer ajuda E ele precisa saber de Salomão o que ele quer E Salomão Corresponde àquilo que Deus queria realmente lhe dar O que realmente ele precisava para governar Então ele não pediu nem poder, nem fama, nem riqueza Aquilo que um homem normal pediria Então ali Salomão teve uma tremenda experiência com Deus Uma intimidade com Deus Tópico 2, Salomão pede sabedoria a Deus Ali em Gibilão o Senhor apareceu a Salomão em sonhos E disse, pede o que quiseres que te dê 1 de Reis 3, 5 Em termos de crise econômica O que você teria pedido? Salomão sentiu o peso da responsabilidade de governar um povo Por esse motivo Não pediu riqueza Ou outra coisa que ele trouxesse vantagens pessoais Ele pediu sabedoria para governar com justiça De que adianta ter bens materiais e ser um tolo? O melhor bem que podemos receber de Deus É a sabedoria Ela ajuda a nos enfrentar todas as crises de forma correta Peça a Deus sabedoria para liberar sua família Seus bens e a obra do Senhor Então veja bem que Deus se agrada no sacrifício de Salomão Da adoração de Salomão Da oração de Salomão E em sonhos então Deus fala com Salomão agora E Deus lhe diz Pede o que você quiser Olha só Se havia uma crise política Salomão poderia pedir poder para vencer os inimigos Guerra e matar seus inimigos todos Se havia uma crise familiar Salomão poderia ter pedido então Que Deus matasse seus irmãos todos E todos os parentes que quisessem assumir o trono Se ele iria gastar muito Para construir o templo Para manter o governo Ele poderia pedir muita riqueza Então ele poderia lhe arrumar sua vida Da sua própria família, da sua mãe Mas nada disso ele pensou Ele pensou em governar o povo de Deus Da maneira que agradasse a Deus Ele se preocupou com as pessoas Veja só Isso agradou muito a Deus Ele queria sabedoria Para poder entrar e sair diante do povo Para cuidar daquele povo Para orientar aquele povo de acordo com o que Deus queria Para que aquele povo vivesse unido Para que aquele povo pudesse também adorar a Deus Servir a Deus Então é isso que ele queria Sabedoria para governar Não há coisa melhor do que isso Sabedoria para governar E essa sabedoria dada por Deus É coisa maravilhosa Porque ela vai dar Tudo que é necessário Para a pessoa saber exatamente O que fazer, como fazer Na hora de fazer Então Deus vem Dando a sabedoria Dando a inteligência Deus vem dando ali A solução Para todas as coisas Então o pessoal vai fazer Exatamente aquilo que Deus Pede para fazer Ordena a fazer E Ali vai dar tudo certo Porque Deus sabe o futuro Então a riqueza Mas sem sabedoria Essa sabedoria dada por Deus Não vale nada O importante É ter Sabedoria Através da sabedoria Você consegue Todas as outras coisas Desde que Não abandone a Deus É claro Então você De acordo com o que está na Bíblia Tiago diz Você tem falta de sabedoria Peça a Deus E ele dá Qualquer pessoa Que pedir Que acreditar Que buscar A sabedoria de Deus Para sua vida Para governar Sua família Seu trabalho Surpresa A igreja Então Peça a Deus Sabedoria E Deus vai lhe dar Deus vai conseguir Acredite nisso Porque Deus está disposto A lhe dar essa sabedoria Mas nós temos que pedir E acreditar Que Deus vai nos dar Glória a Deus Toco 3 O desejo de construir Um templo para Deus Davi desejou reunir O povo de Israel Em um só lugar Para adorar a Deus Ele desejou E se esforçou Para isso Ajuntando materiais Que seriam necessários Na construção Da casa de Deus Mas o Senhor Não permitiu Que Davi construísse O templo Pois ele havia Empreendido Muitas batalhas Todo material Ou projeto Bem como toda liturgia Da vida religiosa Foram providenciados Por Davi E entregues a Salomão Construir uma casa Para Deus Era uma necessidade E iria contribuir Para a união das famílias E o fortalecimento Do reino de Israel Deus deu a Salomão Sabedoria E todos os bens necessários Para a construção No templo Estamos vivendo Uma das piores Crises econômicas Do país Mas o Senhor Não deixará faltar A provisão Para a sua casa Não se preocupe Confie Então veja bem Davi Teve esse desejo De construir Uma casa Para Deus Ele olhou Para a sua casa Muito chique Bonita E disse Eu tenho uma casa Bonita Linda Mas Deus está lá Um tabernáculo Construção muito simples E Davi Tinha a intenção De trazer Para Jerusalém A presença A presença de Deus Continuamente Todo dia Ele estaria ali Diante Da arca Orando Com a presença De Deus Ali Era mal satisfação A alegria dele Essa presença De Deus Ele buscava A presença De Deus Ele era um adorador Então agora Ele vai o que? Ele arrecada Material Com as suas guerras Ele foi ajuntando Ouro Prata Pedras preciosas Também o povo Trouxe muita coisa Seus príncipes Seus líderes Trouxeram também Então havia Muito material E ele então Entrega isso Para Salomão Então assim também Como Moisés recebeu Aliás plantas Deus indicou Como é que era Para fazer tudo O material Do tabernáculo Davi recebeu De Deus também Uma planta Na memória Claro E ele passou Isso para o papel Então Recebeu ali A orientação De como fazer O templo E ele passa Todos esses projetos Para Salomão Então ele passa As riquezas Adquiridas Material Adquirido E as plantas De como fazer Então Deus Agora entra Com a sabedoria Para Salomão Fazer tudo isso Então Salomão Consegue logo A madeira No Líbano E todo o material Está ali Para fazer A casa Esse templo Esse templo Que vai ser O lugar Onde todos Vão se reunir Agora Todos De todas as tribos De Israel Virão A Jerusalém E ali Prestarão O culto A Deus Isso trouxe Uma união Ao povo União Às famílias Trouxe ali Um fortalecimento Para a nação Então todos Sabiam Que estavam Agradando A Deus Todos Sabiam Que Deus Estava com eles E todos Obedeciam Ao rei Salomão Infelizmente Na nossa nação Nós não temos Nenhum líder Confiável Infelizmente Nós não temos Hoje lá Dentre Todos Que estão aí No governo Político Do nosso país Não temos Nenhum Que a gente Possa dizer assim Nesse eu posso Confiar Esse se assumir Está tudo bem Não temos Infelizmente Deveríamos ter Deveríamos Mas infelizmente Todos Parecem Estarem Participando Da corrupção Todos estão Temerosos De de repente Serem descobertos É uma coisa Lamentável Isso Mas nós Acreditamos Que nós podemos Orar Jejuar E pedir a Deus Que levante Alguém Que vá Fazer a sua vontade E possa Liderar A nossa nação Acredite nisso Comece a jejuar E orar Todos os dias Pedindo a Deus A solução Pedindo a Deus Uma pessoa Que possa governar O nosso país Dentro da vontade De Deus Parte 3 Sabedoria Para edificar o templo Tópico 1 Salomão 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 faz aliança Com Irão 1 de reis 5 de 1 a 6 Tópico 2 A construção Do templo Tópico 3 A arca Da aliança Tópico 1 Salomão faz aliança Com Irão Em vez de fazer Guerras com as nações Vizinhas Para aumentar o espaço Geográfico e as riquezas Salomão usou Sabedoria Para com Irão Reditivo Da Fenícia Que ele forneceu Toda a madeira Para a construção Do templo O cedro do Líbano Era uma madeira Nobre e de grande Valor comercial Essa cooperação Mostrou que Deus Estava abençoando Salomão E fornecendo O que era necessário Para o templo Deus concedeu Salomão Sabedoria Para fazer alianças O Senhor também Quer dar a você Sabedoria Para administrar Mesmo em tempos De crise financeira Então ao invés De fazer guerras Como seu pai Davi Fazia E conquistar as coisas Na base da guerra Salomão escolheu Fazer tudo em paz Mas errou Porque ele fez Alianças Com Pessoas Que não tinham Nada a ver com Deus E nós vamos ver Que isso se tornou O laço Na vida de Salomão E para Israel No futuro Sempre Israel Teve esse grande problema De fazer alianças Com Ímpios Sempre Infelizmente Nós temos visto isso Até dentro da igreja Essas alianças Desiguais Um juco Desigual Com os infiéis Infelizmente Nossos líderes Têm feito alianças Com esse tipo De pessoas Assim também O Salomão Fez Isso se tornou Um laço Para ele Depois Para o povo Israel Ele poderia ter Comprado a madeira Do livro Não precisava Fazer aliança Para conseguir Essa madeira E muitas Muitas outras alianças Que ele fez Através de casamentos Com mulheres Que eram Idólatras E que acabavam O convencendo A cair na idolatria Também Então veja só Foi Tempo de paz? Foi Mas não podemos dizer Que Deus orientou Salomão Para fazer Essas alianças Porque elas foram Prejudiciais E foram Alianças Com ímpios Veja bem Esse comprometimento Com ímpio É perigosíssimo Para a obra de Deus Para quem é de Deus E isso Atrapalha Todo o trabalho Da igreja Então aqui Salomão começou Fazer alianças Assim que Eram necessárias Ele foi fazendo Mais e mais alianças Não precisava disso Ele tinha Deus Então quem está com Deus Deve ser fiel a Deus Permanecer fiel a Deus Fazer de tudo Para viver em paz Com os outros Mas É claro Que ele não vai conseguir Totalmente isso Mas O importante É fazer aquilo Que Deus ordena Sempre debaixo Da orientação de Deus Pedir orientação a Deus Que não foi aqui O caso De Salomão No tópico 2 Nós temos aí A construção do templo Muito do ouro e prata Acumulados pelo rei Davi Foram destinados A construção do templo A prata, o ouro E as pedras preciosas Eram despojos de guerras Antes de morrer E passar o trono De Salomão Davi também entregou Em toda essa riqueza Ele também contou Com a contribuição voluntária Dos príncipes Das tribos E dos capitães 1 de crônica 29,6 Davi passou para o seu filho As plantas do templo Conforme o senhor lidera 1 de crônica 28,11 a 19 Os trabalhadores De todo Israel Se dispuseram a fazer melhor Porque estavam felizes Com o reino de Salomão Com o reino de Salomão E aí Com o reino de Salomão